Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o conteúdo dessa caixinha. Para quem não sabe, eu coloquei uma meta lá no meu canal para eu poder conseguir comprar um suporte de PS4. E graças a vocês, a gente conseguiu bater essa meta e desde já eu agradeço a todos que contribuíram. Conteúdo da embalagem é um kit de instalação com 4 parafusos, 4 buchos, um parafuso de segurança, um suporte de videogame, que no caso é o PS4 Slim, um suporte de controle ou headset e um manual de instruções. Aqui era onde eu costumava deixar o meu PS4, às vezes eu deixava ele deitado, eu deixava ele em pé, mas ele ficava aqui do ladinho do molde e isso fazia ele esquentar um pouquinho além da conta. E é nessa parede que a gente vai colocar ele agora. Então vamos partir para a parte da instalação do suporte. Antes da gente sair furando a parede, é claro que a gente mediu tudo certinho, porque também tem a questão dos fios do PS4, para dar tudo certo, para na hora da gente instalar, não sair aquela instalação errada e a gente furar a parede à toa, né? Depois do suporte instalado, é hora de limpar a bagunça. Depois de tudo limpo, olha o resultado. Eu simplesmente amei. E aqui está o novo cantinho do meu PS4. Perceba que ele está firme na parede e aqui atrás tem um vãozinho que é por onde o ar de entrada e de saída vai circular. PS4 esquentando nunca mais. Eu simplesmente amei. Me diz aí nos comentários o que você achou.